Entra. Meu Deus, o que aconteceu, Mercedes? Eu fugi, dona Clementina. Eu saí da minha casa porque a minha mãe me bateu. Ela não quer que eu case com o Afonso. Senta, querida. Ela me bateu. Ai, que selvagem. E sabe por que me bateu assim? Eu imagino, mas diga você. Porque eu disse que eu tinha que me casar com o Afonso. Mas é claro que a senhora já sabe por quê. Não, filha. Eu não sei nada. Como vou saber? Pelo que o Afonso me fez. O que o Afonso te fez, querida? O que fez? Quando eu estava aqui na sua casa, eu e ele... Ele e eu... Ah, não. Eu estou com vergonha de dizer, dona Clementina. Ai, Jesus Cristo. Não é possível, mas... Mas quando? Se eu, se o Afonso, se você... Ai, meu Deus. Ai, eu já nem sei o que digo, mas é que... Quando nós já vamos nos casar, não importa, não é? Ai, se sua mãe souber, ela simplesmente não vai te bater. Ela vai te matar. E por pouco não matou. Foi só porque eu não deixei. E você veio pra ficar? Eu daqui não saio até me casar com o Afonso. Me salva, me salva, por favor. Me salva, dona Clementina. Por favor, me salva. Ai, minha filha. Tá me enforcando, me enforcando. Ai, Deus nos ajude. Ai, meu Deus. Esse Afonso que não perdoa nenhuma mulher. Nenhuma escapa dele. Por isso vou ficar aqui até casar com o Afonso. Mas é claro, não faltava mais nada e... E a sua mãe? Ela não sabe que eu vim pra cá. E se vier, por favor, não abra a porta. Por favor, eu já sou maior de idade. É, sim, eu sei, eu sei, tem razão. Rita? Rita? Rita! Ai, diga, senhora. Feche a porta principal. Ponha o ferrolho e o trenco para os ladrões. Agora? De dia? Claro, faça o que eu digo, Rita. Por favor, mas já... Vai! Tá, tá bem, senhora. Já vou. Ai... Nossa, dá um trabalhão casar com um homem que a gente ama. Agora sim temos que nos casar para salvar a minha honra. Cadê o Afonso? Afonso? Não, eu não sei. Vou tentar localizá-lo. Encontrou ela. Em nenhum lugar, senhora. Para mim, a senhorita Mercedes saiu de casa. Nem me diga. O que te faz pensar isso? Eu entrei no quarto e vi a roupa toda revirada. Eu arrumei, mas faltava muita. E também a mala dela. Ai, meu Deus. Me passa o telefone. Eu vou ligar para a Clementina para ver se ela está sabendo. Vai procurar no jardim, por favor. Sim, senhora. Ai, que bom que você atendeu, amiga. Por um acaso, a Mercedes não está em sua casa com você? Sua... Sua filha é aqui? Não, não. Nada disso. Por acaso saiu sem te avisar? Exatamente. Não sei nada dela. Já procuramos por toda a casa e não está. O pior de tudo é que ela levou roupa com ela. Eu tenho medo que tenha saído de casa por um desgosto que tivemos. Isso é terrível. Terrível. Terrível, Clementina. Que bom que não disse a minha mãe que eu estou aqui, senão ela ia me bater. Deve estar pensando que eu fui para a casa de alguma amiga. Que eu me irritei porque ela foi muito sem consideração comigo. Com quem quero falar é com meu filho. É, isso, isso. Vai, liga logo. Vai. Vai ver que eu gosto dele. Não pode dar esse desgosto à sua mãe, Mercedes. Foi ela quem deu para mim. Tudo por causa do quadro da dama desnuda. O que importa, não é? Não vai ligar para o Afonso? Sim, eu vou sim. E naturalmente que ele vai me ouvir. Porque eu sou amiga da sua mãe desde menina e um filho meu não pode fazer nada de mal a uma filha da Célia. Eu não consigo falar com ele. Precisamos que você o localize. Ai, Santo Jesus. Agora sim, acho que meu filho é um libertino. Libertino e dos grandes. Ai, cala a boca. Ele abusou de você. Não, não se engane, dona Clementina. Eu também fiz a minha parte. Ah, peraí que eu vou continuar procurando. Isso, vai, liga mesmo e diga que eu estou esperando. Ai. Mas esta é a menina inocente que eu conhecia? Estou com teias de aranha nos olhos? O Afonso encontrou a uma gêmea dele. Uma gêmea dele. Mamãe, o que me escondeu por telefone? Quem está aqui? A noiva que raptou e seduziu. Canalha, a Mercedes. E agora em frente às suas responsabilidades. Mamãe, o que houve? Há mil anos tem me coberto de vergonha. Vou ter que continuar tingindo o cabelo branco para que não digam que você tem provocado. Mamãe, por favor, o que? E tudo aconteceu em uma semana, Afonso. Tem que se casar o quanto antes com a Mercedes.